Música 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 Nós somos grandes grandes famílias, que são os senegalais, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros. Se que nós nos fazemos, eles importam os bagagens tradicionais, os outros. De fato, se você sabe que os outros outros, os outros, os outros, os outros, eles gostam disso, os outros, os outros, os outros, eles gostam disso. Mas nós estamos falando de verdade. Então, quando eu estou a dignidade de poder pedir uma honra, não vamos fazer uma honra. Mas quem sabe tudo o que vocês estão fazendo, você pode fazer isso que você tem que fazer, com a sua saúde, com a sua honra. Você diz que eu saibou, você diz que você é bonde. Sincere, se eu cheguei na minha vida, quando eu recebi na minha vida, eu que eu não me conheço, eu que sou que sou eu. Eu sou que sou eu a minha vida, eu sou que sou eu que sou eu. Eu não me convido, eu não me lembrei de falar com o meu patrimônio, eu não tenho meu patrimônio, eu o meu patrimônio, E assim acertamente se atingiriam o seu o dinheiro da compensação. Isso vão ser não causadas o dinheiro na internet. Porque eles não conseguem o dinheiro, porque eles não conseguem o dinheiro em dinheiro, mas eles não conseguem o dinheiro. Eles não permissionam o dinheiro, mas isso é querido. Então, a fazer uma boa chance que eles possam ser mentir no meu filho. Mas com o mesmo tempo, os estados, os paises não se pedem, eles se ajudam. Eles não se pedem se fazer nada, não se pedem. Não nos bota, não nos bota, não nos bota, não nos bota, não nos bota. Mas se mover uma vida, se mover uma medicina tradicional, não nos bota. Nunca fala assim, nós não estamos a pouco mais tradicionais, não nos homens tradicionais. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E o estado é moderno. Nós não somos mais modernos. Isso é muito bom. Agora, se fazer isso, nós temos o direito de falar tudo. Agora, quando nós fazemos nossas emissões, nós fazemos isso. A internet está no início. Todos estão no TV. 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 Todos estão no TV e no YouTube. Agora, nós vamos fazer isso. Todos estão no TV. Todos nós gostamos do One TV. Não me dá por 100% do dia, não me dá por 200%. Não há nada. Agora, quando alguém faz isso, não quer dizer que pessoas gostam de fazer isso, nós conseguimos motivos para que as pessoas gostam de fazer isso. Eles gostam da família. Não nos seus nossos amigos. Nós estamos estimados. Vocês estão achando esse negócio. Nós estamos entendendo. Então, eles vão ouvir todas as dúvidas. Todos vão ouvir todas as dúvidas. Nós eles possam serão para sempre. Eles falam para nós e poder saber a sua vida. Inchá'Allah, eles vão estar aqui com eles. Eles conseguem trabalhar com eles. E eu sou o meu amigo... Eu sou o seu cliente. Eu sou o meu amigo. Mas eu sou o seu amigo. Eu sou o meu amigo, eu sou o meu amigo. Eu sou o meu filho, eu estou aqui com o meu filho. Eles eram os queira cuidar da vida Então isso é importante para nós Que é que eles possam nos confluxes Para que eles possam uma chance de fazer isso Para que nós possamos fazer isso Então isso é importante para nós Nós temos uma emissão Como nós temos que fazer isso Agora nós temos que fazer isso Nós temos que fazer isso Nós queremos falar com as cães que eles riram Que eles não têm problemas Para que eles todos eles E podem conhecer os livros de Deus... É o ponto dele. Nossa senhora de vida... Eu aceitar em seus filmes... Uma coisa que o Reinoayo traçou... Você faz um kinder, uma pessoa, que fica na vida. O que, no mundo saiu, é a quem as pessoas que possam uma filha e esse trabalho de Deus que nos participam é com uma vida ou uma opinião... Ela é trata-se de pensar em um rap. Então entra em um rap. Este é o rap é um rap, se chamar em um rap. Não deve ter ouvido o trabalho, na vida, na vida, na vida, na vida, na vida Você vai falar desse jeito na Thailône, e tudo bem? Sim, o que eu acho que é a estudante a sensação, a sensação de bastir Foi tudo o método que eu ouviu nesse rúdifense Mas a ficou a sensação de ensinar a sensação de bastir Écate a sensação de算ê-tês, quem sabe a assistido na vida E o que você conhece se sente muito bem O cheveu tinha muito salido O que a fússicépoque que a fússicépoque de vértices O que fala que foi a fússicépoque Que a fússicópata de vértices E a fússicópata de vértices E assim temei e sa fússicópata de vértices E a gente que vértices Nos vértices de vértices A live uma fússicópata que a primeira vez Em séparação e me disse isso Que a alinheta e a de vacежде mas o peso, mas também não conseguiais não se lutar a um ciclo, mas que não existe, mas não se esqueça. Assim, a gente se vê em um tipo de medicina da China e a China A gente vê que todos as pessoas têm um aumento de umaaky antibiótique, todos têm um momento de nos товara da região e eles têm uma Angstua** Mas isso gritamos no corpo, eles são apenas um serpente, eles não se importam a vida. Eles não precisam de uma vida. Depois dizem que o procente do seu corpo armazen floors e doetemos o mesmo de menos como pode na máquina. Antes do seu corpo não era à validated só isso. No nome adivou de medicamento! Mas a gente quer dizer que a gente tem que conseguir um médico, um ampoule que você conhece, que você não pode ter um paciente com algum tipo de paciente. Mas isso é o profissional. Isso é o que você tem que organizar. Então, você não quer dizer que Deus tem que se alcançar com um alimento. Você não quer dizer que Deus está dizendo que Deus está falando de Deus, Deus está dizendo que é Deus está no seitan. mas eu dormi mais bonnet d'une sede an eu roco via des lua des sabots para antinic ni ramener mito s'éteint no material o simbrando a meniné que pu y ait fitner ebunel que pu y ait fitner rebundi l'image de bennemir ni de june et june et s'éteintes et dafam lini or dinerap dinerap moira bingara nini d'une édition émissão bel et passé Mas até a sídia, ele foi que ele foi Ele foi qualificado por um perteiro Falou a família tem que a gente fazer Como exemplo, aqui está... Quando você vieram, você teve um almoço Quando você vieram, você me trouxe um almoço Quando você vieram, você me trouxe um almoço É que você sente que o que a gente tem, é o que sozinho, é que você sente, é que os jovens se pedem, é que os jovens se desmães semão, se vê em que os jovens se desmães, é que os jovens se desmães de rã, é que os jovens se desmães, são jovens, se jovens, não se me desmães, ou se jovens de rã. Eu tenho uma pessoa que não é para a homens. No homem é uma pessoa que não é? Sempre a homens. E no comportamento dos outros dos outros. Existem coisas assim. Você sabe que existe uma pessoa que existe uma pessoa com o que tem uma pessoa que precisa de um idiota! Mas a uma pessoa comum é norma. Você sabe que todos são muito normais! Essa é uma pessoa que existe em um vivinho da energia. O que é, é que 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 é Porque você escolheu de Deus pois você gosta de Deus Isso significa que Deus te sois no Deus A te dizer que você colocou tudo pelo amor à Deus e dizer que você se fala электrônica Essa é a seu medo de serbêchido Isso é algo que você fazia E a primeira vez que você está ouvindo Você recebeu o que você fala Arraímos A primeira vez que você fala É que se fala É a mesma coisa É que você fala É que você fala Serbam É que você não fazia Ou não fazia Então não fazia O que eu não sei, não sei, não sei, eu não sei, é que ele não sei. Ele não sei, ele não sei, ele não sei, é que tem que fazer uma outra discussão que eu não sei. A uma pessoa que não sei, ela não sei, é que é que ele não sei. Então, eu digo Você deve aprender pra tomar o futebol, ou talvez взять um futebol Ou que você não tenha uma vaca de forma Ou que quem faz isso é a treciAP Ou você vai te dar um chance de ter uma vaca de ordem Você tem um chance de ter que chegar Uma metida, uma escuta, uma filha, uma filha Você tem um absente na sua a treciAP Você fala, sem as treciAP Você acha que você é o treinante? Você quer que você não tenha tempo Não fique mesmo Ou seja, quem está no ônibus ou quem está no ônibus ou quem está no ônibus. Isso é importante para a gente saber. A gente tem um exemplo para que a gente possa fazer isso. Por exemplo, você pode fazer isso. Você pode fazer uma comunicação. Você pode fazer uma comunicação. Você tem uma educação. Isso é importante para a gente, mas para a gente. Isso é importante. Por isso, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre esse termo. Agora, nós temos que fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Se olhar, por exemplo, sinceramente. Por exemplo, nós temos que falar sobre o Dr. e o Traducionnel. Isso é sempre que eu gostaria de fazer com você. Nós estamos passando no diavonni. Nós estamos passando no diavonni. Nós estamos falando do mundo. Como nós estamos falando, a gente está falando do mundo. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos fazendo a minha comunicação. E quando você vê o Dr. e, a gente tem que fazer um paciente para fazer com você. medicamentos de bonheur e mouninho da minha bolinha pôneu dia de mona a boa 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 à é no Mas quem não se sente bem? Isso é o que vocês acham que são compostos. E são compostos que eles são compostos Eles são compostos que eles compostam. A natureza como eles são compostos. Esses são técnicos compostos. Temos que se encontre um todo. A gente ficou esticou, mas nãoo ao longo da minha renda a sua maneira confirmada. Eu já falei assim e o médico estava grátis doctores. Quando eu morrer, eu gosto de um viúr, eu gosto de um viúr, mas de um viúr o sombra. E o mesmo tempo a fico. Nós sabemos isso. Nós sabemos que o viúr o viúr, o viúr, sendo um viúr. O viúr o viúr o viúr, o viúr o viúr o viúr. Mas sim, nós morreríamos, mas se morreria a o víúr. Quem pode ser que a viúr, mas não é usurada, é que nós sabemos que nós temos formação, mas que nós estamos no século. Nós o viúr o viúr, o viúr, a sobrada, a sobrada, Quando eles falam mal, eles procuram, eles precisam de problemas. Quando eles conhecem o hospital, eles não se ocupam. Isso é importante. Então, o que vocês conhecem, é que eu tenho a leração. Porque eu tenho a leração aqui. Você sabe? Aqui tem como uma TV. Mas a minha mãe é especial. Agora, o que você quer dizer? O que você quer dizer, é que... Mas você gante? Eu seria sincero. Mas eu queria dizer isso. Que Deus家 soia. Então, vocês conhecem os conhecimentos que vocês conhecem. Eles sabem que vocês conhecem as saudade e empres clearly e que elesатоm noramos. O qual que vocês dizem mais cã dizem o apalto deles ou sudah ficar pessoalmente com diferenciais e mostramosstreames. Mas as cê Bee entender e fede a-t間 com a família com mulher, Então, essa uma história com sua família, a homem atuação pela primeira colega, ela é uma família de uma família que eu sou, embora as outras pessoas que estão vítimas ou não tinas. As pessoas querem o pai, estão só que elas estão em seguida, elas estão quebradas e como a de uma outra vida. Que foi uma vida, onde elas falam, que a gente tem a qualidade. Você está entendendo? Agora estou informando o trails de Deus, ele é assim e agradeoltas a vocês. Ele disse que ele não coś de Deus carvide. Tô com esse é o tempo razão. Isso seria o sininho de Deus. Dessaient indicavam que sóalla um servidão, por isso sellam e seu percentual. Tô com por ele onung e seu aluno, vice-feira imbecil, diaZ veut dizer talcmai mal. Desejo com aую. para a gente que ela não vai me arrumar! Então, se você pede, você não vai me arrumar. Então, depois, você diz que você vai fazer uma cilha, você vai dar uma cilha para a cilha, se você vai virar. Você vai virar as cilha, você vai virar uma por causa de uma cilha A tua senhora, se você não vai me perguntar e ela vai virar. E ela vai virar. E ela vai virar, então, você sabe que tudo isso é um secretário. É importante ser uma vontade de usar a ações da jina, a rap, cundama e nesa. E a todos eles. Isso é a uma rapha. Todos os seus comportamentos e seus filhos não são muito feitas. Eles iriam os seus filhos, os yephiros, os seitanes. Porque os jinais seus filhos que estavam e-lives, elas cobram lhe, elas falam o leit chat, e não vão fazer isso, não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso. Eles vão fazer isso, não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso. Você pode fazer isso. Quando você está na universidade, você vai fazer a formação, você vai fazer o professor de faculdade. Quando a gente entra à casa, ela começa a de se absente. E o que isso é? Ela começa a de se absente na casa de casa. Quando ela entra, ela entra no computador. Ela entra no computador. Mas então, ela passa a ser uma receita de duas vezes. Então ela entra na casa, ela entra no computador. Depois a gente se vê na casa, ela envolveu. Por isso, e a gente viu isso de novo a gente que você vê que a gente. A gente não vai gostar de que a gente se sente. Isso é importante. Quando a gente vê que a gente se sente, a gente que pra gente, a gente que continuava, mas a gente que também estava muito importante. Isso fazia que a gente sempre recitou. Quando a gente vê que a gente se sente, a gente então, Quando o cheio de crianças começou mais perturbando a вопросы e a confiança no meu coração. Enquanto isso começou a diminuir os empolgamentos de pessoas, ela começou a lhe ter comportamento do lugar. As mulheres não estavam no meu coração, a gente de�qima ela no seu chiqueira... Não saíram com a seus familiares... Não saíram foram fechados para o homem cobra. Eles não entendem que a tentação da cidade vai para a traição mais você pode fazer isso. Quando eu vi, o porto de cidade é que está no balecante, vai para fazer isso mesmo, Ele vai e que faz-nos a confiança como o trabalho. Quando nós nos seus filhos assim Manu, os pais askeda dos anos desde o balecante do teu direito da escola. Quando você vê que o corpo e o corpo tudo, ele vai para tratar de falar tudo isso. ou não se trata da vida. Não se tem no coração, não se sente que os seus filhos, não se sente como os filhos do que todo o amor. Quando você sabe que as as mulheres, a uma jovem que se tornou tem as almas, a gente que vê como as mulheres. Você vê que as mulheres, é que o homem se tornou, o que se vê como os que as mulheres. Mas as mulheres falam, com os mulheres, a mulheres que pointedam acoledän, eles não precisam dar um almoço para que eles deixassem. Eles precisam dar o seu rap. A sua mãe pode dar o seu cabelo ou resíduo com o seu cabelo. Ou se agirrou na sua mãe como você não vai fazer o seu cabelo. E ele vai recuperar o seu cabelo. Seu que por um ou dois meses, lhe deve avortar. Mas isso é porque ele não só vai dar o rap. Os rapos americanos, eles não vão acelerar com eles. Eles vão te lutar. Eles vão te trompar de qualquer lado. Eles vão acelerar com eles. O que é que é que é o que é que é define-se? É uma mulher de Satan, uma pessoa que é que se califique, então você vê se vê pessoas que que são ridiculadas, mas quando vocês têm um niguidade de ser uma calife, ou seja, eles têm um niguidade de ser um niguidade de ser uma calife, Então, é como é que é que você chambe? É um niguidade de ser um niguidade. se fala alineador que o o bldo é a uma ilusina do i tem de uro . a dito alineador que a dito o pessoal o tem de alineador o o o o o o o o Mas questões deube se veram no começo. Então o internet ainda se veram. Sempre na internet, quando comprevam suas malos sociais, ou no youtube, ou no internet, eu sei que todos têm mais quebrado. Quando eu fui nela, não se encontrou os dois-meus, Eles não contam por isso que você já viu. Eles não conseguem fazer um filme, eles não conseguem se livrar ao site internet. Apenas isso era melhor que você achara. E o que quer dizer isso era uma coisa que você quer dizer. Quando você acha que essa é uma coisa de verdade, se nossa imaginação pode ser uma imagem, então é uma imagem que você fala sangra, isso é uma imagem realmente! Hoje ela está na minha família, a gente que viu, a nossa comunicação, ou uma imagem que a gente não fica a imagem, quando a gente conhece a tecnologia, com todo o mundo do mundo. Então, quando você sozinha de manhã, você recebe uma imagem, você quer um desenho de vídeos... Por muito tempo de trabalho ou comunidade. En Aื่ os nossos nossos irmãos conhecem feu-se, O nosso país é a priori mais a priori. Mas devemos ir para fazer o futuro que os irmãos. Eu tenho que fazer isso com a gente de grande forte ansiedade. Eu tenho que hoje em conversar com a gente, mas eu vou te dar o número de meus irmãos e eu me sétano. Eu tenho que fazer isso aqui. Você tem que fazer isso mesmo. Você tem que continuar a ouvido, que eu não posso falar muito assim sobre isso. Eu vou dizer que é tem um ano pra você, um ano de 6 dias, um ano de 5 dias, um ano de 6 dias, um ano de 7 dias, um ano de 6 dias, um ano de 17 situações? Você pode ler um mensagem no vocalo, não pode ler, não pode dizer nada, não pode dizer nada. 77, 825, 98, 72, não é fixo, 33, 871, 09, 72, 33, 871, 09, 72. Serine Bassi, Rundia, Sopena, aqui na Côrmaçal, cita Adia Mareme Diop, você pode fazer o discurso, não é que eu fiz isso, não é que eu fiz isso, não é que eu fiz isso, não é que eu fiz isso. E aí eu disse que é, disse que é o que você gostou, disse que é a todos os comentários dele. Seine Basirin the Aye, sopena, você veio ao Ginney, Rabi, o que você veu, que ele veio para cá, nós nos queridos que queriam de Beninbir. Seine Basirin the Aye, que você conhece que ele foi levado à Alal Munteux, ele entrar em porto, ele entrar em porto, ele estar no quarto, ele virou na casa, Então, a gente que quer ir lá, não se encontre a uma cabeça que tem. É isso aí. Agora, uma pessoa que tem que ela te culpou de rap, então você vai embora. Você vai ver que a gente que gosta de rap. Você vê que a pessoa que gosta de rapidez, mas não pode ir embora. A sua relação entre a mulher, ela é a garata. Você vê que se quer que alguém goste de ela, a sua relação continua. Porque se fosse estar aqui no homem, aendecei-se que um homem pode caberá para poder caberá. Eles precisam que vinha uma senhora ao mesmo. Quando ele apareceu, ele fica sem uma senhora, ele fica obrigado à comérir. Quando ele virou, ele fica ajudado na segurança. Quando ele retorna, ele tem um forte a escolha na segurança. Foram quando ele virou, ele tem um grande risco. Quando eles falavam, a gente que isso não conseguiu. A gente que não conseguiu ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. Nós voltamos para fazer isso. Para fazer isso, eles não conseguem ficar sozinho. Eles não conseguem ter problemas. Eles não conseguem ter uma doença. Aí eles ainda não conseguem fazer isso. Então, a gente não conseguiu. E testemunha? Até então depois, eles não conseguem ganhar o dinheiro, achar de buscar o dinheiro e achar. E aí eles viermalam, eles saibem... Eles sabem como взять seus vores e tentar levar seus vores. Eles sabem como eles vão e ir para bater. Então, montre o zustinho ou se isso que isso torna a maislos. Depois deles, eles falam também em sair de cá. Eles sabem que eles pararam. Eles não são cumpri, eles não ficam perderem. Eles não são cumpri e nunca. Não é aceita que eles falam. Então, eles pessoas não gostarão de responder. Eles não gostariam de fazer. Eles gostariam de fazer. Mes pessoas gostariam que legeram. Eu gostariam de fazer. Mes pessoas gostariam de fazer. Eles gostariam que nos égifras sejam. Vocês gostariam que nos pessoas gostariam. A gente gostaria pra fazer. do que diria do que diria do que diria no disco camdeni madame l'épreuve a medley do bonitia car bucola redoma adam atame le lomu tokyo a luma donna après l'eau de fredari e suis connoisse épochou lini bairro meu mel non oufait qu'elle s'occupe de sorra na loja meti mili pediou na ligue score de fey na fenec butinho monecte et amérique voilà monecte et françois le monec espagne moudoudal atlidem pour mimar coquet mais tous os voulu Então, o que eu digo, é um querido que eu gostei de ter usado. O que eu digo, é um que eu gostei de ter usado, para me lembrar. O que eu sei que, depois de ter usado, eu não preciso estar usado. Então, teremos que todos os que nos homens estão no Sénégalismo. Nós temos que ficarmos em um dia inteiro. Então, eu digo, nós estamos na casa de Marias na casa, hoje em dia, As o dia 31 a noite, a ver como o dia que o dia, e a ver o dia. Como você o dia, ela vai começar a trabalhar bem. Você vai avançar ou vamos avançar. Mas se derrubar, agora é a escolha. Se você derrubar que está se arrumando? Sim, ela passa, está se transformando completamente. mas do amdara e pelo mundo goutou do barthi mudeu de favorito né que tini eu amnade a melhor na parla ligue nico moutaf vala ya que de qui beurre d'autres comínio reta que cala mais c'est niquí bata que calais mousse e moni ou d'or est bombe de fulsa e ira no corte temi amena mais corte da fai andex éterna de finance éterna l'inquiétude gué balakam bloca definiculé d'un corto mananek ti ya rambi fulmer corde mon gore de medisage corte Eu estou na verdadeira. Sim, não sei? Sim, eu sou. Eu estou na verdadeira. Mas você é corte? Sim, corte. É que você tem uma parte de uma coisa que se trata, que ela pode se abencar. Ela pode sair ela, e ela pode sair ela. Ela pode sair. Você sabe que ela pode ficar em um coração. Você sabe que é corte. Mas eles falam que ela vai ficar lá. Não é isso muito, assim somos, todos os que sua mulher não ganha, porque já me sei, tudo que eu vou dizer hoje. Quando nós falamos, nós temos tudo, nós temos quando um todo mundo dire early, com espírito e conversas, nós fomos partidos e fazer o salão. De qualquer forma, todos os filhos nos amigos, são muitos istas. Nós temos no interesse, todos passos do mundo, nós temos todos um todo mundo. mas eu gostaria, eu gostaria que você gostaria para a saber, Fui já a sua vez eu estava gostando de alguém, eu estava ficando curando. Quando a gente gostaria, ela disse que era o senhorão, eles falaram em todos, Elas a achatazes porque eles não conseguem. Eles nos enviaram, eles se tornam os seus comprá-los. Como o Safra, trazem as boas, eles deixam os seus comprá-los chegando a 콘friu para a costura. Você não tem nada assim? Sim, claro. Depois disso, ele viu que uma mulher que gostava, ele ainda não saiu. Ele sabia que isso era muito bom. Evitivamente, ele estava tendo a um férias de Deus, um férias de Deus. Então, todos eles estavam vendo que não se cabra, não se cabra, não se cabra. Ele sempre estava vendo e se vê. Ele sempre estava vendo. Você vai se sentir com o dinheiro que você vê o dinheiro Você vai te ver completamente Normalmente se viram sozinha Se morrer a gente que não vai se sentir Você vai começar a ver isso Como eu toro tudo para a ver Nossa minha capacidade a passar quando é hiáター 4 meses que vivemos nessa situação Você vai ficar fazendo essa situação Agora você vai fazer a situação aqui Você vai se rever em casa Quando você mora em casa, não entra no nome, não entra no nome. Você não entra no nome ou não entra no nome? Eu sou eu no nome, não entra no nome, não entra no nome. Quando você faz um homem para que o homem seja muito mais muito bom A sua mãe, ela começou a ir embora Quando a mãe começou a ir à casa Quando ela está na casa, ela faz uma casa Quando você vê que o homem não tem uma casa Mas ela tem que o homem não tem uma casa Ou não tem que não tem como a casa Quando você faz uma casa, você faz uma casa um e minha cadeia é importante para nós. Os dinheiros ficam muito importantes, eles ficam muito mais importantes. Quando eles ficam lá no U.K.R, ai na casa, na casa que passamos, quando o dia passamos, na mesma hora eu vi em casa, eles ficam aqui na casa, eles ficam lá no U.K., ficam lá no U.K., mas eles ficam lá no U.K., eles ficam lá no U.K.R.E. e eles ficam lá no U.K., eles ficam lá no U.K., Ele gostava de fazer a farmácia para fazer a comunidade. Neste caso, ele falou sobre a comunidade. Quando me arrume-lhe a farmácia? Quando me arrume a farmácia, eu notava cheio de casinha de casa. Ou para fazer com Moda, aí a fazer isso com que seja a casa que. Quando vim Skelete fui pravaripada. Eu cheguei na casa, casa está com todo. A Marseilla não vai para fazer isso? Não me fala em que. mas tem que falar na moça que lula me dá marxé francês e america e do tá com marxé sénégalais de tac o lamérano boclé phi rabia de fibra a paré sénégal de menua me amyam bah paré a fait de cubet mais balmenti work de que du boulot de julitz non bouffé cane tchocote diamoial nul nul que élevé rabi bougou no con cita né dini o boni bougou no tou sur ti no jama al-cidi amyala regal ao de france bobo naíwa denita que Mas não dizemos o trabalho, não a sobrança de núcleo, não se detenha de mim, mas não se detenha mais é o que a coragem. Não se detenha mais não se detenha mais não se detenha, não se detenha mais não se detenha. E você não sabe que ninguém já sabe que o seguinte Não pode ter nada, não tem nada, não tem nada Não pode ter várias coisas Mas não é, porque você não quer ter uma caminhada Você pode ter uma caminhada Você pode ter uma caminhada Porque se você não quer ter uma caminhada Se eu não prender as caminhadas Isso não tem nada Eu quero dizer que o senhor Jair 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 A Tribe dele foi muito olhada Você diz que o senhor Jair 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 Você sabe que quem temelpurado Ou que tem um barato Ou que você pode ser bom Ou que você pode fazer Você sabe que se vê na vida E não é uma pausa, mas não éRED, mas não é conheço de onde o se queitaria. Então, a escolher pessoas? A pessoa que tem seu presente, não tem o problema. Isso é sempre que ela tem. Ou se transformar contra a países, a pessoa que conheça mais que tem mais queira a Para que tal vez que a gente, ele vai atrasar com a gente, como você. Não, 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 não. Então, para a sua vida, ela vai poder te dar um pensamento de Deus Que a Deus te dar uma palavra que eu vou te dar um tombeira Mas você diz que você está fazendo um homem de Deus Ou você está fazendo um homem de Deus Você sabe que seja um homem de Deus Você tem duas formas, você tem uma pessoa para ser sinceras Você tem uma pessoa que você quer dizer Você tem uma pessoa que você quer dizer Você tem uma pessoa que me torna para você Você tem uma pessoa que você quer dizer Eu sou um exemplo Eu sou como você Então tu não as uma mulher? Ele sempre infiltaremos Прí klож Quray? Sim, certo, porque eu acho que você está Slo active Não tá só espetando, zmena semic goals Sim, então à outra coisa que nós falamos Quando você deseja uma mulher adócagem dein futuro planejar Eles gostam de se mantgan Nós valíamos que o longer termino Todos eles estão gostando Eles estavam ouvindo se School e morar She perguntando por que o exigmante Tudo tema seguinte Por isso eu espero que Porque você quer que o que você vai fazer? Fácil por que você faz uma cara muito mais para fazer um exemplo E tem que fazer um vídeo de vídeo... Cícil Pode fazer um vídeo de hoje e se organizar Para compreender uma coisa sobre o vídeo ou do vídeo de hoje Não é assim, por que não? Pode deixar deixar de ficar, não precisa ser Não precisa de ficar qualquer vídeo sobre isso Você tem que ter que fazer vídeo. Sim, não sei! Quando as pessoas que não estão com o que a Goodama com uma pessoa de quem is comenta Você pode falar em把 aqueza E aí? Mas você tem que ver no lugar? Eu falei que nós temos que ver... Não dá pra entender que elas me ajudem! Porque as pessoas, elas têm a comunicação. É certo? Porque o comérimento era uma série que começou. Também gostaria de te entender. Eu queria falar isso. Inconservamente, quando a gente vê a uma história de Deus, se você está fazendo uma história, você vê no domino, se você vê no domino, da sua vida só. Claro que isso é... Mas sentimos. Agora vamos lá em Berthesil, agora o Sr. Lá tem o Norte de Bússira, ele vai sempre levar a ser uma pereza e teus curando. Então, eu vou falar sobre o Norte de Bússira. Minha duta, a oportunidade de saber que eu o Norte de Bússira, Bússira vai para o Norte de Bússira, Mas a um norte de casa e a venda de casa, e, a um nte de casa, Então, o Norte de Bússira a venda de casa. Agora, eu estou falando do Norte de Bússira. Agora estamos falando do Norte de Bússira, Agora o Norte de Bússira. Eu não sei, você se vê na vida, você pode perder o mágo de safrere o menos do mundo. Você não vai ter que ver com nada. Se você não vai ter tocado, não se sente. Mas isso é uma coisa que você vai ter mais para se dizer. E a gostar dessas a dixas? Você sabe que tudo é uma grande coisa. Então, dá a dixas de pouco a por cada vez. Não sei, você vai ter uma dixas-lâções. Então, ninguém vai emimbairar a ser aựu com. Você entende? Você entende, porque você tem nada que eu quero entender... Você fala assim, o que você se quer ver aí? Porque o que a gente vê aí, é que se conhecia o Al-Quran. Eu gosto desse. Eu disse que quando você vira o Al-Quran, é que se corre, é que você alguma coisa não consegue. Se quer ir lá, você quer ir lá, assiste. É isso então. Eu quero explicar as coisas... É isso aí mesmo. E é isso aí, quem perguntou? É que significa que quem tem, quem tem, o que tem, deve ser se forexençado, é isso aí. Eu já vou mostrar como é que a minha resposta, eu já me lembro... por que porかった... a verdade... Seia então o papo de Yang a churram, ele disse que ele disse que a ela era a churram... Ele disse que o filho era a churram, aquele filho dele, ele deu de cabeça, o papo de Yang a churram, ele disse que ele disse que o pai era 10, e ele disse que ele disse que ele disse que era 10, Com licença? Como você disse que ele disse? O que ele disse que ele disse? Porém elebrou todos eles vão 뭐 assustados no钱, por é empr unintended, ou se vê. Como a cachecido? É um tremendo palco. Elebrou um tremendo uma pena, aí elebrou também. a dire, mas mace 1 milhrem em trials de Jesus deิ Que! E aí assim vou nos dizer, pra você dizer, eu vou voltar a dire o Senhor. Então você fala que eu não tenho. Então você vê que eu não tenho que dizer o Senhor. Isso aí eu vou falar sobre o Senhor e o Senhor. Eu vou falar sobre o Senhor. Senhor e Senhor, Senhor e Senhor, Senhor e Senhor. Você tem que ver? Senhor e Senhor? Não. Sim, para dizer que você tem que ver. Senhor e Senhor e Senhor e Senhor. Você era do que você escreva um XX século? Eu falo. Eu vou te falar com uma coisa assim, você me escreveu um XX século, eu vou te dar um o curso que são duas dois 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 dois. É isso aí! At firsta, nós estamos vendo o curso que o livro tem aqui. Agora base ou o livro, o livro que essa de ter a louça, que não dá para você que tu pode viver, que você pode viver e que tu cese. Assim falado, É que você não vai, o que for uma pessoa, o que não vai ficar com a energia, que você não vai ficar com a energia nenhuma. E sempre que não vai ficar com. A pessoa pode se dizer, eles adivam as loucas. Agora, o que você nos fazerem fazer isso? Porque o que você faz, aquela coisa dele é realmente. Você faz tem a um trabalho para fazer outros pais, para a gente que os italianos têm uma vida em sua vida. Quando a gente questione ou falar queüe, como a gente disse que isso que tem uma vida em sua vida, o que a gente tem uma vida saudável, o que a gente tem que ter amigado que é isso. Porque você conhecia o rap que ele diminuiu, ela baia triste e como a luta tudo a ocorrer. Você já sabe que os rap que são rap que sejam rap que são 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 rap. Eu tenho que ir para todos os idiomas e se tornam um milhão de raps! Milhão de raps? É senso, sincero! 1 milhão de raps para assistir. 1 milhão de raps para te fazer o 1º rap, 1 milhão de raps, 1 milhão de raps que estes que se tornam. 1 milhão de raps que falam todo8 em raps que ele tem na vida, a fico em raps de 10 milhão de raps que estes que economic estão até no mundo. Estes 10 milhão de raps que eu estou a ter no mundo. Outra coisa que ela diz o que ela diz a vida Ela diz que as famílias elas têm reemplazado, porque o que é que ela fazia Se virar depois, a gente está vendo a família, ela diz a rap, ela diz a rap Se a rap, ela diz a rap, ela diz que a rap a outra pessoa Ok E, se virar depois, 13 milhões? Sim, sim, não sei, eu sei que eu não sei, tem de milhões de pessoas que a rap Se veja que as mulheres que são as 7 anos, elas são todos eles Eu não terei a dito, eu nunca sei que as imagens que temos que ver com a gente Eles são usadas por uma escola, uma escola, uma escola, uma escola de carros e uma mulher e uma mulher. Então, há muitas pessoas que estão aqui no Masétan. E eles estão no mundo de uma pessoa que não é assim, eles estão em multiplicando. Então é tudo. Então, quando você está ouvindo, o Sénégal custa 12 milhões, então você custa 12 milhões de reais. Sim, você custa 12 milhões de reais. Você pode custa 2 milhões de reais? Não é isso. Meu Deus não pode perder nada. Você sabe que tem um problema. Quem tem uma nova vrav edilia, você sabe que o salão se faz com e o amor porque você não pode perder nada. Quando você faz isso para sempre, o tipo do que seu corpo. Quando você faz isso, tem ele um sustento, tempo triste na vida, deixa ir para o ação e para segue a vontade. Você que não sabe se tornar mal, você sabe que tem de novo para a vida. Você sabe que quer dizer que você quer dizer a vida. Mas o que você precisa dizer? Onde a gente que conhece a paises que são originais e mulheres Que conhece a gente que conhece a tâches e africa É uma pessoa que conhece a gente ou a gente que tem a gente Que não a gente pode fazer a gente que tem que ter as mulheres Que conhece a gente? Que é a gente que conhece a mãe Então, quando eles chamam dos, eles dizemnos, eles dizemnos Quem sabe a fuga? Você pode fazer isso. Para que ele está na vida. Você não vai enfrentar todos os outros. Eles não voltam os que eles não podem lutar. E outras suas famílias. Só para que a gente tenha um cato. Em foco, a questão de ver que não seria fácil. Quando ele vai no papel, mas foi fácil. Ele vai fazer uma desperation que esteve. Fique feliz e aceitável. Pela que você vai no medo. Todos eles estão mal? Sim. Então eles vão fazer o conhecimento. E o que as as mesmy deus a atrak? Tudo é que nós não defendemos a nossa família. A gente que nasce a nos irmãos e todo o mundo. Ou aeten a gente que nos irmãos chassem e a montado a raiva. Mais acho que nossos irmãos vão deixar de se conviver e mimar, O que eles não conseguem sobre? Nos acabam de ser um milagre de malues As estamos ouvindo a um milion de peças. A vida para que faça um coqueiro. E então, nós somos uma boa e ter um corte. Se�curemos, e eu vou falar um furo, a mas por um boiado para ficar no mal de show quando ficamos rindo. Que tu caso? O que é isso? Isso é que portado super? É um retorno da mandou. Retorno da mandou? E a fã為什麼 de mão da e bosa e bosa e morar, que você não conseguiu. A fãs da e bélite, que eu quero me desirá. Não. Quando vocês estão caindo, o pessoal vai chamar de galas de escola, você está fechando, você está começando a ser, você vai ficar inutilem numa mesa, ou eu escorreram uma grande coisa assim, que era uma coisa que eu fiz com você. Mas como eu falo, eu me lembro com a mais de 100 dias, toda a gente que me mandou, eu dito que eu estou na minha casa e não quiser, você está fazendo isso. Você disse que ele estava 이야기를, ele estava aqui no internet. Isso, o que chegaram lá? Tá, que ela eu. Quem é, o que é ele? Quem é ele ele? O que o que ele não é ele? Você não sabe que ele não é mais ele também... Eu não me pegue a narrava uma filha mas... Eu não entende, mas você e a gosto de amistade... Ai meu Deus... Você não sabe quem é ele? Aqui você não se deu quem é ele? Sim, mas quem não tem ali? Aqui você não foi quem é ele? Você não sabe quem é ele? Porque você não conhece quem é ele? Você não tem aqui porque é ele? Você vê que ela está no ídão? Você vê que ela está no ídã? Sim, sim. Mas, quando alguém quiser falar com o mestre de queremos, está no ídão para as pessoas. Então ela não sabe que ela está no ídã. Está em paz. Você tem que até a culpa, ele e é o que ela está no ídã. É a culpa, é que ele sabe. Você vê que isso está no ídã? Sim, você vê que não faz de mal. Eu posso te dizer que eu vou te dizer Que tu te deixas de fazer isso? Eu que estou te dizendo no celular No celular, eu vou te dizer que eu vou te pedir Eu vou te pedir as pessoas que vão me arrumar Eu sei que aemeni de alguém que vai me fazer Ou eu vou te fazer vir de alguém Ou eu vou te fazer um pau Eu vou te fazer um pau Se você ver que essa pessoa que vai ter uma pessoa que vai ser Você vê alguém que vai ser Você não consegue entender? Você tem que me falar, não sei, não sei Então eu vou me dar uma receita que é cair no seo né do que eu Comes-le quando me sabe Koutiu da minha boca Quando 카 que eu conheço ребята Deus te conhece A partir daí, ele vai no corpo de Deus e a de opções de Deus. Se apos a Deus, ele vai nos ouvir. Quando o Senhor Jesus mata, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir e eles não vai nos ouvir. Ele vai te ouvir e não vai te ouvir. Então é isso. Eu estou agindo. Quando eles estão agindo ou não vão agir, Não há mais nada mesmo que eles funcionam. É isso que eles respondem. Você só vai levar Mato Kaira? Eu não entendi. Mato não vai levar. Meu papo é levar a sua vida. Meu pai foi a colocado para mim. Seja aqui. Nós, bons e-luxas, um alômbé, nós não temos um alômbé. Mas isso é uma alômbé que dá pra mim. Sem alômbé? Isso é uma alômbé. Eu adoro as meninas de casa. Não é difícil. Se eu fazer isso, eu faço isso. Se você trabalha com mais você. Quando você acha que tudo isso, você não vai estar tindo assim. E você não vai estar fazendo isso, se preocupe de um congelo de que não se preocupe Você pode ver o que não existe, nos convoscos de bebê? Você pode, nos convoscos também. Mas é sincero, pra mim o nome que esse bom é Isso aqui depois que você não existe, você não viveu isso ou que você não viveu Nessem do que não viveu no system vcs de falha leve. Não há curiosidade de pensar no norma, não há no negócio de falar. Se não quer um homem e não quer aprender. Se não quer aprender, não quer aprender. Se quer não aprender, não quer aprender como se formar não a mim. Quanto é o que falam, o homem não quer dar uma família não quer dar uma família muito. Leste anônio não quer dar uma família mais é muito Software que ele leva. I am sozinho, sim, sim. Quando você diz que ele está velando, o março é muito薄, ou se morrerá, não está tudo? Sim, sim. Sim, sim. A gente tem isso que tem nogle gos, em torne-la sua própria e isso porque são muito bof! Ou elas são também. Ou seja, ou elas estão lendo. E agora você faz a d fastidão. Só para que você conheça as fracas para melhorar a todos. A cada pessoa tem que no dia tenha mais uma grande coisa. Mas eu tenho feito essa de me convocar. Mas eu soubesse que eu soubesse você que não tem tudo. Eu soubesse que eu soubesse e que eu soubesse. Eu soubesse a dito. Eu soubesse a uma reina. A minha família, meu pai, meu pai. Serine Basirou. Ela é uma mãe. Ela é uma mãe que eu soubesse em casos. Ela é realmente sua criança. Ela era uma irmã da minha amiga. Ela era muito mais muito mais não era. Eles sempre têm um equilíbrio para fazer a nossa parte, mas um delegado de Cef-Decart, o que estávamos a estes peças a ser um boiro. Todos eles são-nos. Não, não, não. Quem sim fala é vocês? Então vocês também estão vivendo. Mas aí eles não serem. Não, não. Isso é isso. Vocês estão? Vem ficar na tua? Aham, não, fala-se que é? Eu, fala-se que é? Prazer? A pessoa não vai para a mãe? Não, sim. Isso é tudo. É preciso saber que nós queríamos falar um grande futebol de pessoas. Sigo assim, porque você quer dizer que nós queríamos que no R******, eu quero dizer que é só que não podíamos falar, no R******. Só que eu quero dizer que a gente quer dizer que na R******, é só um coração, é só que você quer dizer que as R******. A Sese que a gente quer dizer que sim, é só que nós temos a gente quer dizer que é que é jeden. É importante para R******. Néodos, antes de você, eu vou falar uma question. Quem sabe que deve desenvolver uma empresa? Você quer fazer sua empresa? Quem sabe que deve desenvolver as empresas? Quem deve desenvolver a mais uma boa parte, quem deve mais ela ter uma uma boa boa? Meu cheveu, o governo não está corrigindo, Mas para eu ir à mim, eu vou hoje. Mas eu estou com certeza, depois de me citar, ele ainda deve causar esse trabalho. Então você tem o que você quer e anteprise, você quer e anteprise a suaAP que eu gostaria de estes que existe se torna a fome. Quando ele quer ser louado, ele tem o que é. Quem quer quer queira e queira? Quem quer quer seu valor de visa, ele quer escolher uma pessoa que está com isso. Isto é um problema. Quem quer quer queira é a pessoa que quer queira? Quem quer quer? Eu quero saber se que a gente que ok? Quem quer quer queira é de hoje é queira e a gente da outra coisa Não é nada que nos pessoas nos conhecerem. Muito bem como se dizem. Muito bem como eles se dizem. Eles não têm sucesso. Eles fazem tudo e eles têm sua vida. Porque as pessoas que não têm descois. Eles não têm uma espécie de casa de Deus. Eles têm um espécie, eles estão sendo vivos. Mas algumas pessoas têm um espécie. Eles têm um pouco de vida. Eles têm um fomo para que eles estão. Eles têm um fôrido. um micro brilhão e somente que é tini que atil de bula faq na banda pagu le coqlumel non l'ossum branche de militares de molibou barba lille eau na sombra de fervor de manguer eau na montane moune d'or barret gogou l'odiment qu'il y en a d'effet n'écrime de môme ne couvrira da poube guia mûre soumala lé téléphone masseter par téléphone bouquet qu'elle n'est qui n'est qu'il te l'est qui n'est que tibiria amelie maintenant le consultor à le téléphone n'est qu'on cite à son téléphone iscrits sont des Conselhamento e distância. Quando eu fiz a consulta, eu vou te dizer, eu vou te dizer, meu filho, mãe, mãe ou quem é, ou quem é secretário. Porque eu vou te dizer, eu vou te dizer, que a consulta e distância, depois eu vou te setar por telefone. Você vê a consulta e telefone? Eu vou te dizer, eu vou te dizer mais, mas eu vou te dizer. Mas, eu vou te dizer, eu vou te consultar por telefone. Eu vou te dizer. Eu vou te diriger, eu vou te le ver convicted, e se torna a sessiapar, tudo para me dizer. Se me Stanisla, eu vou te dizer, antes de me dizer… Eu vou te dizer, eu vou te chamar o fesboc. O fesboc? Évait que eu fiz no pirata para te acolibri a a ser peito. Eu vou te dizer, eu vou te chamar o fesboc. João, em novembro de trombone de Môy-Séren Becerand Diagne. Eu tenho tempo de 8 anos, eu vou te dizer, eu vou te chamar o fesboc. Eu vou te chamar o fesboc. Facebook não é a même coisa. Por isso, é que não se passe. Quando ele vai ao Facebook. Você vê o meu filho de Serena, como eles viram minha foto, você viu tudo o que você faz. Olha tudo isso e tudo. Ele tem o que seja grande, é todo o que o que eu сейчас, ele te aprende. Depois, ele vai nos atras. E eu como não, nós vamos falar aqui quando alguém está falando. Nos companhiais de Fatima, Não deixe-se de ver que você não consegue se fazer o Facebook, não consegue o Facebook, que você está no Facebook! O que você diz isso? A palavra que Deus te abençoe a dizer que Deus te abençoe, que Deus te abençoe a palavra. Irmãs, eles deixam a dizer. Eles deixam a dizer que Jesus te abençoe, que é que nos seus filhos estão... Por isso, meus clientes estão dizendo que Deus te abençoe a sua vida. Ele se falou sobre isso. Quando ele falou que ele conseguiu, ele falou de Deus. Até que hoje, quando o homem estava a vim, ao mesmo tempo e acirar o dano. Depois que eles que depois, o homem estava bem e... eles estavam tendendo a veneno a todos eles. Aqui a uma mãe que nos retiraron, então todos eles estavam escutando. Nós começamos a ouvir a sua casa, Marene, se sente, a terceiro. Eu sempre me tocou iria para sempre aparecer no meu pai e tal. Baleu, peleu e tal, Nós conseguimos tocar todos os nosusos de vida. Todos eles se tornam a sofrer bem. Nós nos personnels de hoje, nós temos uma experiência muito extra é na casa. Nós ficamos com os bairros, nós mesdames, nossos jovens, nós todos os grupos de pessoales que o JOA que tem. Os rindos que tem mais muito mais muito mais muito mais mepelos são muito mais muito mais d'áqueles. Nós temos muito mais muito mais que, um jovem muito mais muito mais muito mais muito mais muito aertonas são mais um juro. as uma câmara que é uma história que se fome de lá сделали. Quando se assustou, as outras coisas qu'on gostou de nos próprios. A tudo que está no bairro, nós começamos a ouvir. Nós nós começamos a ouvir um grande sangue e um grande, quando nós estamos falando de um grande sangue, as vezes hoje, nós Cerqueira Bairro. Nós estamos falando muito bacana, muito bacana. Quando nós estamos fazendo isso, Many of us são o nosso nome, iniciamos. Nós temos todas as pacidades do seu nome, nós somos muito atrokos e se prestará seu nome. Aqui todos os nossos alunos estão passando, nós todos são alunos. nós somos todos os dias e nos comuns. Nós somos todos os retos. dai tipo de solução e 8 Muito obrigado. Os anos 70, 80, 80, 46, 46, 47, 87, 87, 86, 46, 46 77 825 98 72 77 825 98 72 bobo whatsapp 33 871 09 72 33 871 09 72 sering basse india e sopena binek kurasma kermasar burguen dakar meu fete lenda ior meu fete l'esso drago no chin da jorbi l'autolo 200 metrek brêto ba la minec vidiakale kurssen aboum seng falloui taliwien tuit bi mofai faradinek alchemès n'a pas dit ce qu'on le monde moudef l'ennemi bayale meham telewood a retenu mon nelep dj'a dj'avel tamid kim ozol dis sam koutir nek tje 7 à 5 ans d'arrivée momoudou ndiaye job 77 645 0113 67 645 0113 dj'avel équipe technique bin and alone dj'avel mohammed docteur waddebo d'arrivée aq tamid baimassamu jobbo amsak ou mikane tcha derkele dj'avel tamid petit sou pe zs gaussu sou nek tje kassor wala mbour wala derkele wala tj'es fum tchimani dondak domisului barileur dj'avel tamid sokna mai job nekonti réalisation bi dj'avel tamid wad tektal boutique dame jobo kumundur seng basiru ndiaye tektal nyugane koyatal khevod dik loranga dakke ngei solati ap seng basiru ndiaye braven bia